Fala pessoal, bem-vindos ao quarto vídeo aqui dessa série de vídeos de inspirações, de insights para suas próximas viagens quando toda essa pandemia aí acabar, certo? Vamos lá! Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um destino aqui da América do Sul que me surpreendeu pra caramba. Patagônia, Argentina, eu conheci Calafate. Eu não conheci Ushuaia, eu conheci Calafate. Eu preferi fazer uma viagem onde eu conhecesse bem uma cidade e em outra oportunidade eu voltasse pra Ushuaia. Mas muitas pessoas acabam visitando Ushuaia e Calafate em uma mesma viagem e não tem problema nenhum. Tendo tempo, é bacana. Eu só não recomendo... Ah, eu tenho uma semana e quero ficar três dias em Ushuaia e três dias em Calafate. Eu acho pouco. Mas tudo bem, cada um tem as suas restrições de viagem, tem o seu tempo de viagem. Mas eu preferi realmente passar seis dias em Calafate e, claro, acabo aproveitando e ficando mais uns dois dias em Buenos Aires. Daí fechou a minha semana, né? Semana não, oito dias. Semana tem sete. Bom, mas vamos lá. Calafate. O que eu achei de Calafate? Em primeiro lugar, eu acho que Calafate é uma outra argentina. Ela não é parecida com Buenos Aires, por exemplo, que é uma cidade muito mais agitada, barzinhos pra tudo que é lado, restaurantes. Então, ela é uma cidade mais pacata. Mas ela é linda pra caramba. Vai estar rolando algumas fotos aí pra vocês darem uma olhada. E a partir de Calafate é possível fazer vários passeios maravilhosos. Pra começar, quando a gente pensa em Calafate, se vocês botarem Calafate no Google, a primeira coisa que vai aparecer vai ser o Glaciar Perito Moreno. De fato, ele é o principal glaciar da Patagônia Argentina. Ele é gigantesco, ele é lindo pra caramba e, ao mesmo tempo, é um pouco triste da gente ver ele. Porque ele tá vindo pra frente e, de acordo com as condições climáticas, blocos de gelo começam a cair e ele vai se derretendo. Então, a gente não sabe até quando isso vai durar, a gente não sabe como é que vai ser, mas ele tá vindo pra frente e ele tá derretendo aos pouquinhos, infelizmente. Bom, nesse passeio, eu vou dizer que existem dois passeios em um local só. Por quê? Porque existe a possibilidade de caminhar em cima do glaciário. Isso mesmo, botar uns grampões, tem que ser uma bota, um tênis forte, não dá pra ser nada de sapato aperto, chinelo, enfim. Porque vocês vão amarrar uns grampões no calçado pra poder fazer a subida no gelo. Como é que funciona isso? Vai chegar num local, vai pegar um barquinho, vai chegar até uma base deles, dali vai caminhar, vai fazer como se fosse uma trilha de mais ou menos uns 20 minutos, vai colocar esses grampões, vai caminhar até a beira do glaciar e vai começar a subida. A subida, de fato, eu confesso que é um pouquinho difícil. Eu tava com a minha mãe, a minha mãe conseguiu subir, então foi tranquila lá subir. Porém, chegando lá em cima, o instrutor, porque vai um instrutor na frente do grupo e um instrutor no final do grupo. Cada grupo são de 20 pessoas. Então, são dois instrutores a cada 20 pessoas. Eles viram que a mãe já tava um pouco mais lenta e tudo mais, eles preferiram que um dos instrutores descesse com ela. Mas mal ela sabia que a parte mais difícil ela tinha feito, que foi subir até o topo do glaciar. Essa subida, ela é um pouquinho íngreme. Tem que subir numa posição mais ereta, não dá pra subir inclinado, como a gente tem uma tendência a fazer. Mas chegando lá em cima, tudo vale a pena. Foi bacana. Eles deram até tempo dela tirar algumas fotos, então foi bem legal. Lá em cima, a gente vai fazer um mini-tracking. Mais ou menos uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte foi o tracking. Até chegar a um determinado ponto, onde eles tiram um... Acho que eu não vou falar, eu vou deixar como surpresa. Mas eles fazem uma coisinha lá, pra te beliscar um alfajuro. Vou deixar a surpresinha pra quem for nesse passeio, tá? Mas é bem interessante e assim, lá em cima, aquele silêncio absurdo. Tu vê os blocos caindo mais ali à frente. Nossa, é incrível. É um passeio incrível. Mas tem que ter um pouquinho de preparo físico, tá? E o segundo passeio dentro desse parque do Perito Moreno é as passarelas. Existem várias passarelas com algumas escadinhas, algumas rampas. Quem tem problema de locomoção não tem problema, tem uma parte onde tem um elevador. Então, é bastante acessível pra todas as pessoas. E essa passarela tem alguma... Se não me engano, são três trilhas que dá pra escolher. E que vai te levar pra diferentes níveis daquele... Vamos dizer assim, daquele morro que está na frente do Perito Moreno. Então, tu consegue ver ele do topo, do meio e lá da base. É muito bacana conhecer o Perito Moreno. Às vezes, a gente ficava assim, olhando que nem os abobados, assim, sabe? Porque é uma coisa que a gente nunca viu na vida, um glaciar, né? Então, foi uma experiência muito interessante. Bom, um outro passeio lá em Alcalafate que eu acabei fazendo... Ah, esse passeio eu fiz ele em um dia. Então, é possível fazer somente o passeio ali nas passarelas, como também é possível fazer um passeio que faz o mini-tracking com as passarelas. Porém, quem faz o mini-tracking com as passarelas, o tempo nas passarelas, ele é bem pequeno. Então, quem tem mais tempo pode fazer um dia mini-tracking e um dia as passarelas. Não vai ter problema nenhum. Então, eu fiz num dia só e achei que valeu. Eu achei que... Porque como eu tive contato com o Perito Moreno, foi legal estar lá em cima e também estar nas passarelas. Mas eu não senti aquela falta de descer até a base e tudo mais, porque eu estive na base dela já. Então, pra mim foi tranquilo fazer num dia só. Outro passeio bacana é fazer uma trilha em El Chatem. Eu acabei alugando um táxi... Alugando um... Não é alugando um táxi. Como é que eu vou dizer? A gente contratou um táxi pra nos levar até a base do El Chatem, onde eu pude caminhar e fazer uma trilha por lá. Eu não tava nada preparado. Falaram que a trilha era tranquila e tudo mais. Não, não era, não. Mas assim, valeu a pena também. Tive que recorrer às forças divinas, né? Deus, vamos lá, me ajuda, preciso chegar pelo menos na primeira parada da trilha e conseguir. É um lugar... Pra mim foi um lugar místico, assim. Parece que eu tava me encontrando comigo mesmo. Era eu, a trilha, e chegando quase lá no topo. Vou mostrar as fotos aqui pra vocês. E assim, é... Somos de passarinhos, do vento nas árvores. Tu começa a pensar na vida, tu começa a pensar em uma série de coisas. Pra mim foi um passeio que me marcou pra caramba, El Chatem. Outro passeio que a gente fez foi o passeio de barco pelos rios de gelo. Vocês vão visitar dois glaciares. Um deles é o Spagazzini. E ele é um bem grande também. Mas a gente não chega perto, não tem passarelas, porque de fato eles estão um pouco afastados. E o único jeito de se chegar próximo deles é de barco. Então eu fiz esse passeio. Foi um passeio também de meio dia. Eu gostei pra caramba desse passeio, porque é uma experiência diferente. A gente vê um glaciar de barco chegando ele bem próximo, assim, sabe? Mesma coisa, os blocos de gelo caindo, aquela coisa toda. Mas foi um passeio interessante, porque tava bastante frio. Mas a gente podia ficar tanto do lado de fora, como do lado de dentro, tomando um chocolate quente. Então foi um passeio bem legal, eu também recomendo. E por fim, o último passeio que eu acabei fazendo foi um... A gente pegou um veículo 4x4, bem grande. E fomos até Torres del Paine. Pra mim, Torres del Paine é a cerejinha do bolo que fica próximo, entre aspas, de Calafate. Desculpa. Torres del Paine fica na Patagônia Chilena. E há mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas de Calafate. Então a gente fez esse trajeto até Torres del Paine e depois retornou. Esse passeio incluía algumas pequenas trilhas, mas nada difícil, tudo em níveis planos. E foi um passeio muito bacana. Algumas cachoeiras, vistas lindas, como vocês estão vendo nas fotos. Então pra mim, Torres del Paine foi um outro destino que me chamou muito a atenção. Então eu acabei conhecendo um pouquinho da Patagônia Argentina e um pouquinho da Patagônia Chilena em uma mesma viagem. E com isso eu acabei aproveitando um dia, ficando de boa no hotel. Eu fiquei no hotel Alto Calafate. É um hotel 4 estrelas, mas muito bom. E assim, eu adorei. Eu adorei Calafate. Eu acho que é um destino que eu voltaria. Assim como o Fosso do Iguaçu, que eu já fui duas vezes, e as duas vezes me surpreenderam as cataratas, que é diferente, as águas são diferentes. Calafate é a mesma coisa. Eu entendo que Calafate, quem já foi mais do que uma vez, sempre diz que as galerias estão um pouquinho diferentes. A gente acaba vendo uma coisa que a gente não viu antes. E tem mais outras opções em Calafate, como bar de gelo. Tem um parque também com algumas aves da Patagônia. Então é interessante. Eu adorei Calafate. Outra coisa interessante é que a culinária. Cordeiro patagônico. Meu Deus do céu. Se vocês gostam de churrasco como eu, vocês vão amar o cordeiro patagônico. É incrível o cordeiro patagônico. A culinária lá é muito bacana. Agora, sobre preços, é interessante que, assim como Buenos Aires tem aquele dólar blue, que é o dólar um pouquinho abaixo, agora tá mudando isso, não é tanto como era antigamente, tá? Mas os preços de Calafate, eles são bem diferentes de Buenos Aires, por exemplo. A culinária, as refeições, compras, é mais caro em Calafate do que Buenos Aires. Então eu recomendo levar meias térmicas, um casaco forte. Não deixe pra comprar em Calafate. Compre ou aqui no Brasil ou em Buenos Aires. Quando eu digo Buenos Aires, é porque a Aerolíneas Argentinas, dependendo da temporada, não tem uma conexão rápida no voo de Porto Alegre pra Buenos Aires, Buenos Aires-Calafate. Então às vezes a gente tem que dormir em Buenos Aires ou na ida ou na volta, certo? Quem não gosta de Buenos Aires? Eu adoro Buenos Aires. Então dá pra ficar um dia, dois dias a fazer outras coisas em Buenos Aires. Dessa viagem que eu fiz com a Patagônia, eu acabei conhecendo o Senhor Tango, assisti um show de tango no Senhor Tango. Eu amei, eu nunca tinha ido no Senhor Tango e adorei. Eu acho que todo mundo deveria ir conhecer e ver um show de tango com jantar. Eu tinha contratado sem jantar e depois lá com a guia, pá, será que é possível trocar eu colocar com jantar, porque tem muita gente falando que jantar vale a pena. Ela conseguiu fazer essa mudança no mesmo dia pra mim e a gente pagou a diferença e daí eu acabei fazendo com jantar que eu achei que valeu super a pena o jantar lá no Senhor Tango. Então dá pra fazer coisinhas diferentes nessa uma noite que vocês forem ficar ou até mesmo ficar um pouco mais, duas noites. A Aerolíneas Argentinas é bem flexível se vocês ficarem mais tempo em Buenos Aires, né? Então a Aerolíneas Argentinas é o principal e único, basicamente, a única companhia que leva até Calafate. Então permite a conexão aqui de Porto Alegre, não tem problema nenhum, sabendo que na ida ou na volta vai ter essa diária a mais aí, essa noite a mais em Buenos Aires, que eu acho que vale super a pena. Algumas vezes pode ser que tenha alguma troca de aeroporto, mas assim, a troca de aeroporto funciona super bem, faz o agendamento pela internet, no site da Aerolíneas, pra contratar aquele ônibusinho que liga os dois aeroportos. E esse ônibus é gratuito, então não paga nada pra trocar de aeroporto através do ônibus da Aerolíneas, tá? Então funciona super bem e a gente chega bem lá em Calafate com aeroníneas. Eu adorei o voo da Aerolíneas, viu? É uma aeronave super boa, fantástico o serviço de bordo, então achei muito bacana, valeu super a pena. É isso, gente. Calafate me surpreendeu. Eu espero que tenha gerado alguns insights ou vontades, desejos de viagens pra lá por vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!